olá galera da minha fada, hoje eu vou mostrar aqui o review da nerf crossfire bow ou crossfire, só chama de crossfire e crossfire bow, o nome dela mesma é crossfire bow mas se você só chamar besta assim, porque tem outra besta aí, mas não é uma besta bem besta vamos falar assim, ela tem o pente aqui atrás e fica atirando, ela é semi-automática é a crossbow, por isso que tem uma diferença, mas se você não souber o nome, aqui tem no manual que diz aqui o nome, crossfire bow, ok? então agora, o que a gente fala dessa nerf, o design dela, o preço dela, a data que ela foi feita e a data que ela foi feita, os pontos positivos e os pontos negativos, o teste de mira, o teste de fire e a nota ok? então vamos lá, vou falar logo o design aqui, tá? antes disso, semana retrasada aí, retrasada? não, semana passada, eu não consegui colocar vídeo porque eu tive alguns problemas com a net mas a semana passada eu ia gravar dois vídeos, no caso era um test fire da Nerf Strongarm ela chega aproximadamente a 8 metros por aí, ok? às vezes é quando ela chega a 14, às vezes é quando ela chega até mais e o outro, dicas de Nerf, mais um, assim, eu vou ter um pouco mais de Nerf, quando tiver um pouco mais de Nerf eu faço esse vídeo e outro dia eu posso fazer outra dica de Nerf, ok? então vamos lá pro design da Nerf, crossfire bow ah, lembrando isso aqui ó, isso aqui vem solto, essa parte aqui, no caso é o arco ela vem solta e é só você encaixar aqui, eu não vou tirar agora pra não ficar afogado então vamos lá, aqui tem o trilho tático, bom até aqui tem o buraquinho da mira, que é bem legal o negócio de engatilho, o lugar onde você pode botar acessório pra segurar aqui, parece que o nome é coronha eu acho aqui é o lugar onde você coloca os dardos, os dardos são o zombie claro, dá pra você ver né aqui você pode colocar uma bandoleira nessa parte aqui, nessa parte aqui, nessa parte aqui, nessa parte aqui ó, aqui, 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 aqui e aqui, aqui tem muito espaço pra colocar uma bandoleira só que essa Nerf aqui não é tão boa pra colocar uma bandoleira e pronto, só esse mesmo design que eu acho nela aqui, não tem mais nada e aqui o cordão né, que dá pra você brincar de velão mas não fica fazendo isso não, porque eu acho que pode adorar tá bom, vamos lá pro lado até que ela foi feita a data que ela foi feita tá aqui do lado dos parafusos dois deixa eu ver aqui deixa eu tentar achar, ah, dos parafusos verdadeiros ela tem dois lados ó, parafusos falsos verdadeiros ok, então vamos lá a data que ela foi feita foi em 2013 é, né, então, é 2013 mesmo é, 2013 não é tão antiga, ok então vamos lá, e o prestela onde eu comprei foi 150 reais não sei se tem um lugar que são mais baratos agora vamos pro exposto positivo dela o exposto positivo dela é que ela não é tão barulhenta só a parte de atirar até que uma bala é barulhenta, ok mas ela tem um disparo rápido só que na parte de engatilhar aqui ó, não é tão barulhenta só na parte de atirar, como eu falei a outra coisa dela é a potência dela, a potência dela é bem forte outra coisa dela também que ela pode ser grande mas é boa pra, assim não é tão boa pra começar cara, na verdade essa dois aqui, quem quiser ter no coleção compra, mas ela não é tão boa pra você ir na guerra lá, porque se você fosse na guerra você teria que ter uma mochila com isso aqui desmontado pois isso aqui é muito largo tem que ter uma mochila gorda assim aí tem que tirar isso aqui, colocar aqui botar, depois quando tirar, colocar aqui parece que isso aqui dá potência pra ela porque quando puxa o cordão ó quando ela tira, o cordão puxa ele vai tá assim e vai puxar aí, não sei se isso dá potência mesmo não sei se é design ou algo do tipo mas se quiser comprar uma versão sem o cordão dela compra aí a blaze fire, ok? então vamos lá o outro ponto positivo dela é o trilho tático o trilho tático fica aqui em cima no lugar da mira fica, acho que se colocar uma mira aqui vai ficar logo nessa partezinha aqui ó pra usar certo e a outra é que ela vem com acessório uma coisa pra colocar aqui atrás e a mira dela também é muito boa então agora vamos pra os pontos negativos os pontos negativos dela a mira dela pode até ser boa mas cada vez que você vai atirando tá vendo que ela vai cada vez mais descendo você tem que ir pá e depois botar um pouquinho mais pra cima pá e botar mais pra cima pá e depois botar mais pra cima isso é meio ruim só se colocasse pá, pegava outro e colocava aqui mas não é melhor deixar assim porque é mais rápido assim pra você ficar engatilhando e atirando engatilhando e atirando é melhor desse jeito mas essa nerf tem esse ponto negativo e... eu acho que só os pontos negativos na minha opinião é, então agora vamos pro test fire então agora vamos pra o teste da mira aqui com a Nerf Force Fireball com aquela ele de dois dados ali vamo lá saiu logo dois não acertei gravando então vamo lá pro teste fire desculpa aí e a nota que eu vou dar pra... ela chegou aproximadamente a 10 metros ok? com bala zombie ok? então vamo lá a nota que eu vou dar pra Nerf cross fireball é... 8,5 porque é 8,5 vamo lá primeiro ela é uma Nerf muito cara assim pro... pra ela ela tem um visual legal sim tem um visual muito bom muito bonito né? toda Nerf tem ainda mais a zombie strike porque aqui parece madeira de longe e assim ela você vai lá atirar o dado dela vai ficando muito folgado ela o dado dela se folga muito rápido ela fica se folga ele fica muito folgado rapidamente ainda mais a mira dela não obedece assim você vai ela tem que botar mais pra cima botar mais pra cima botar mais pra cima vai botando cada vez mais pra cima e vai ficando cada vez mais mais e com o dado folgado ele atira como vocês viram lá no teste da mira hum... vamos supor atirei o primeiro aqui ó atirei o primeiro aí tinha mais dois aqui atirei o segundo tinha mais dois aqui faz com que tinha um folgado aí eu atirei esse aqui mas o outro foi intermentido isso aconteceu de teste da mira isso aconteceu muito rápido passando a gente eu sei porque isso aconteceu hum... tá bom? então vamo lá a outra coisa foi a outra coisa pra dar 8,5 que barulho que barulho empatilhamento dela bem baixinho mas ó muito alto outra coisa também isso aqui atrapalha pra ir pra guerra nerf e ela não é um nerf que você compra porque quer você compra assim é uma nerf que você é uma nerf que você tem um sinal assim mas não é tão bom pra ir como é ó eu disse uma guerra nerf pra você ter assim ficar treinando seus amigos por causa do negócio das balas e porque ocupa espaço aí eu disse que a Amélia compra uma blaze fire que é igual a ela só que sem essa cordonazinha e outra cor ok? só que isso aqui eu acho que dá mais potência pra ela ok? então... porque eu dei essa nota explicado agora cara eu queria falar pra vocês que semana que vem o cenário pode mudar ou algo do tipo assim mas eu não sei qual vídeo eu vou postar aí pra vocês eu tô pensando em fazer algumas coisas novas no canal tipo... nerf vs nerf mas eu não sei se eu vou fazer isso agora posso fazer no ano que vem mas eu tô... querendo fazer mais unboxing agora vou esperar comprar mais um nerf fazer unboxing porque unboxing tá... tendo mais coisa no meu... tá na unboxing não sei por que tá bom? então se vocês gostaram do vídeo aí dê um joinha as suas favoritas e... se vocês que assim quiserem ver o unboxing entra no meu canal e vai lá no playlists unboxer mas também vou deixar o link na descrição do vídeo quem tá assistindo agora e no dia que lançou não vou estar na descrição do vídeo vai estar mais futuramente ok? então cliquei em joinha seus favoritos e fui!